Vocês estão prontos? Prontos como sempre. Então vamos com isso, Gorbo. Peça um presente de aniversário. Hum, fechamos. Está mudando de cor, vamos logo. Hum, talvez um... Espere, tem que ser bem pensado. Que seja pesado? Está bem, um presente bem pesado para o rei. Ah, não aconteceu nada demais. Gorbo, será que você pode fazer um bolo mágico? Gorbo, onde é que você está? Para onde será que ele foi? Coitadinho, Tito. Puxa, ele deve ter ficado arrasado. Bom, vamos dizer a ele que está tudo bem. Dulce, a vida, eu sempre tumultuo as coisas. Mas eu gostaria que a minha mágica funcionasse melhor. Hum? Ih! Ah, puxa. Uma nave novinha em folha. Um presente da turma para o rei rendor. Ih! Passou a capota. Quem sabe é capaz de chover. É melhor eu erguê-la. E chover, deve ser esse botão aqui. Parece que ele está com um problema. Temos que salvá-lo depressa. Olha, vocês podem ir. Eu alcanço vocês. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. E leve com você o nosso querido Glitch. Ouça, eu creio que cometi um grande erro vindo a este lugar. Tarde demais, devia ter pensado nisso antes de vir aqui. Mas você prometeu que eu podia ir pra casa quando eu quisesse. Promessas só tem valor quando temos um trouxa que acredita nela. No sementor eu peço desculpas. Não precisa, Cor. Máquinas podem ser consertadas. Você não pode. O mais importante é que você não saiu ferido. Vamos trabalhar. Uh, esse lugar me dá reposso. Continua fazendo o trabalho sujo do seu mestre Multigar. O esqueleto dirige tudo agora. Mas um dia, um dia eu ainda pego. Silêncio, seu peixe doente. Eu jogo você de volta ao mar antes que consiga reinar na montanha da serpente. Prenda-nos! Renda-se, mentor! Bola rebatida, Malito. E rebateu muito bem, Tila. E-man? Agora é a minha vez. E não se esqueça de lavar o seu pescoço, Multigar. Parece que os seus soldados estão se esfacelando. Você ainda terá notícias minhas, He-Man? É, acho que agora podemos consertar a nossa nave e irem embora. Na verdade, vocês são um bando de covardes. Ao medo da própria sombra. Em breve saberemos quem tem coragem para este tipo de trabalho. Multigar, caminhe pelos raios laser. Prenda-nos, primeiros damas de espirito. Tem reação, Alígna. Você é muito gentil, Multigar. Multigar, agora é você. E agora só resta mesmo o Glitch. Esqueleto, eu não tenho jeito para isso. Eu pensei que seria emocionante, mas roubar e brilhar não faz meu gênio. Mas que pena. Trate de se arriscar, seu covarde de uma pica. Eu não posso. Me deixe em paz. Eu tenho medo. Eu farei qualquer coisa. Eu quero apenas ir para casa. Ah, Multigarras, tire esse pirralho miserável da montanha da serpente. Deixe o covarde encontrar o caminho através da floresta encantada. Não, não me mande para lá. Eu tenho medo da floresta. Por favor, por favor. Pronto, deverá se aguentar até voltarmos para a minha oficina. Ah, estão eles para cá. Puxa, estamos contentes em encontrar vocês. Espero que a gente não tenha perdido nada. Não se preocupe, e menos se vê aqui, embora você não estivesse. Glitch, nunca mais volte aqui. Você se machucou? Por favor, ajude-me a atravessar a floresta. Não me deixe aqui. Não deixe. Quem é? Eu posso não falecer, mas eu sou um príncipe. O meu pai é o rei da Salásia. Eu detesto esta floresta. Eu detesto. Ela é horrível. Ela me assusta. Ah, por favor, não me deixe, prometo. Me deixem sozinhos. Meu pai lhes pagará o quanto quiserem quando vier me buscar. Não queremos recompensa, filho. Você é bem-vindo para ficar em eterna como hóspede de honra pelo tempo que você quiser. E Duncan fará contato com seu pai. Ótimo. E eu vejo vocês mais tarde. Puxa, ele parece que tem medo de tudo. Bem, que tal nós darmos uma chance a ele? Eu acho que ele pode superar isso. Está funcionando muito bem agora. Podemos pousar. Ótimo. Sabe, mentor, eu não consigo deixar de pensar em Glitch. Eu sou até capaz de perder os poderes de Grayskull de tanto pensar no que o está incomodando. De certo modo, ele me faz lembrar de um menino que conheço. Ah, eu nunca fui tão difícil de me relacionar. Ou será que fui? Não, você não foi, mas, mas houve uma época que você... Eu acho que eu vou ter uma conversa com Glitch quando nós posarmos. Talvez seja a hora de enfrentarmos a floresta juntos. Vem novamente. Eu hoje não estou conseguindo acertar em nada. Ah, eu não sei não, Glitch. Me parece até que você disparou muito bem. É verdade. Ando, lá na Montanha da Serpente. Eu senti muito medo. Eu não me controlei. Sabe, ninguém aqui conseguiu entender o que você foi fazer na Montanha da Serpente para começo de conversa. Eu fugi de casa. Eu achei que se passasse algum tempo com um esqueleto fazendo coisas emocionantes e audaciosas, me ajudaria a superar meus temores. É, mas isso não deu certo, deu? É, não deu mesmo. Eu jamais gostei do que eu estava fazendo. E acabei perdendo a coragem que eu tinha. O covardezinho do Glitch está em busca de coragem, não é? Venha voltar a ele mais do que ele está esperando. Multigarras, atenção! Vamos mostrar a ele por que a Floresta Encantada tem esse nome. uma vez covarde, sempre covarde. Multigarras, idiota, veja o que fez. Eu não fiz o esqueleto. Eu sinto muito o esqueleto. Eu não posso puxar agora a espada de Grayskull e revelar que sou o remédio. Adam, você está me ouvindo? Pacato! Pacato! Acho que depende de mim buscar ajuda. Puxa vida, Pacato! Você me assustou! Eu sei como você se sente. Adam está ferido. Eu tenho que buscar ajuda. Você vai ficar aqui com ele. Você vai atravessar a Floresta? Rápido, vamos atacá-los. Adam está ferido. Leve-nos até ele, vídeo. Ele vai acreditar que eu diria isto por... Vamos, Adam. É pelos poderes de Grayskull. Pelos... Pelos poderes de... Pelos poderes de... De Grayskull. Eu tenho a força! Puxa vida, pra que que eu fui falar isso? Vamos, Gato Guerreiro. Vamos botar este buquê em curto circuito. Este lugar vai aqui mesmo. Mas onde ele está? Oi? Você está me procurando? Adam. Vamos embora para casa. Você conta o que houve. Deve estar funcionando agora. Eu vim em busca do filho que você me roubou. Onde está ele? Como se atreve a me acusar? Oupe suas mentiras. Nossos localizadores viram o príncipe neste planeta. Que bom que tenha localizado seu filho aqui. Deixe-me explicar. Sabe, Eterna é governada pelo perverso rei Randor. Se alguém sabe alguma coisa sobre seu filho, é ele. Mostre-me esse rei Randor. Eu ensinarei a ele uma lição que jamais se esquecerá. Mas o que é isso? É o nome do meu pai. Ele veio me buscar. Como é certo de parar? O que é isso? Um bombardeio de estalactite. Mas por que meu pai faria uma coisa dessa? Não posso entender por que ele está atacando Eterna. Sabe, até que eu tenho uma leve suspeita. Ex-killer. Isso mesmo. E agora, se me dão licença, por favor, eu... O príncipe Adam tem o costume de escapulir sempre em momentos como esse. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Solta, meu filho, e ninguém vai se machucar. Pai, cancele o ataque. Eles são meus amigos. Ah, eu bem que desconfiei de você. Pena você não ter dado ouvidos a eles. Fiquem quietinhos aí. Preparem-se para se render antes que eu destrua o palácio. Temos poderes de Grayskull. Bolas de Menso, entrometida montanha de músculos. Ora, Glitch, que desprazer em ver você, seu pirralinho covarde. Você o chamou de covarde, esqueleto? Ora, mas que piada. Dê uma boa olhada, Glitch. Eis um verdadeiro covarde. Para que escolher um garoto, esqueleto? Por que não escolheu a mim? E, Men, eu lhe mostrarei o que é covardia. Diga-me, Glitch, você ainda tem medo de alturas? Você quer salvar o seu pai? Está muito bem. Então, caminhe por ali. Desiste, esqueleto. Você quer que alguém atravesse esse raio? Eu farei isso. Negativo. Vamos descobrir se Glitch conseguiu alguma coragem em Eterna. Eu tenho que tentar. É o meu pai, Men. Eu compreendo. Continua com medo, hein, Glitch. Eu consegui. Agora liberte o meu pai. Eu estou impressionado com sua coragem. Mas você não acreditou que eu ia realmente cumprir minha promessa. Agora eu tenho você, o seu pai e a nave. Adeus, Men. Eu tenho atenção. Eu tenho atenção. Vamos ver se a sua mágica funciona sem isto aqui. Sim, você tem razão, Himen. É hora de eu ir embora. Devagar aí, seu bandido mentiroso. Me solte! Deixe eu sair daqui! É hora de você partir, Esqueleto. Um dia, Himen! Seu ato de bravura será sempre lembrado em eterno. Obrigado, Rei Rondor. E obrigado a todos por me apoiar quando eu tentava vencer meus problemas. Rei Rondor, no fundo do coração, obrigado por ter sido amigo do meu filho quando ele precisou. Tenho certeza que teria feito o mesmo pelo meu filho. Eu gostaria que Adam e Himen estivessem aqui. Bem, filho. Infelizmente, nossos raios magnéticos se esgotam em breve. Temos que voltar para casa agora. Adeus! Jamais esquecerei vocês! Espero que nos visitem em breve. Lamento ter perdido a cerimônia. Gostaria de ter me despedido do Glitch. É, isso é bem seu. A única coisa para que você não se atrasa é para o almoço. Alguém falou em comida aí? Que tal irmos todos para a cozinha comer alguma coisa? Comer? A senhora é a rainha do meu coração. Vamos indo. Você tem medo de alguma coisa por acaso? Você tem medo de água? Ou de lugares altos? Eu tinha medo do escuro quando eu era criança. Alguns demores são bons e nos fazem ter cuidado. Medo do fogo pode evitar que você se queime. Medo de se machucar pode fazer com que pense duas vezes antes de fazer alguma coisa. Portanto, o medo não é uma coisa para se temer. Para dizer a verdade, ele é saudável. Portanto, não se preocupem. Somente os tolos. Não temem nada. Bom, infelizmente eu tenho que ir agora. Até a próxima vez. Deixem-me demonstrar. Primeiro vou colocar esta venda. E agora podem andar pelo recinto. Mesmo com esta venda nos olhos, Este disco me dirá exatamente onde vocês estão. Você pode dizer onde eu estou agora, mentor? Parece que há um problema aqui. Um momento, por favor. Alguma coisa errada? A máquina diz que há sete pessoas na sala. Bem, máquinas nunca vêm. O quê? Ora, vocês me enganaram por alguns momentos, Kurt? É o único. Ah, bom dia, Randor. Poréias, mas que prazer vê-lo. Acabamos de aperfeiçoar um novo tipo de cristal energético dez vezes mais poderoso que qualquer outro cristal de Eternia. Meus parabéns. Por isso, gostaria que seu reino passou primeiro a usá-lo. Com todo o prazer. Obrigado, Poréias. Você pode mandar alguém para apanhá-lo. Quem é ele? Esse corpo é o meu grande amigo Poréias. É o imperador do reino do gelo chamado Morânia. Quem eu posso mandar pegar os cristais? Terei prazer em ir, papai. Adam será uma boa escolha para esta missão. Tenha muito cuidado, sim. Ora, mamãe, não se preocupe. Sabe, meus pelos de inverno não cresceram ainda. Talvez seja melhor eu ficar por aqui. Não, você vai também, pacato. Você precisa de exercício. E eu também vou. Talvez eu tenha a chance de exercitar minha mágica. Oh, não. Essas são as pelas de inverno que eu só queria. Não se preocupe, pacato. Não devemos estar muito longe. Parece que você vai fazer um desvio imprevisto, Adam. O sistema guia congelou e eu não consigo ver através do para-brisco. Eu sabia que era difícil. Cuidado. Segure-se. Você pode sair agora, pacato. Porque do chão ninguém passa. Será que vamos pra casa agora? Não, pacato. Primeiro temos que saber onde estamos. E depois iremos buscar os cristais energéticos. Eu sabia que você ia dizer isso. Adam. O que é? Eu acho que descobri uma coisa. E o que foi, pacato? Eu acho que tem mais alguém aqui embaixo, além de nós. Não, são apenas rastros de naves da neve, pacato. Provavelmente são de morânia. Eu espero que sim. Agora eu quero ir pra casa. Pelos poderes de Great Skull. Eu quero ir pra casa. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vem, vamos sair daqui. Isso deverá mantê-lo ocupado, o Conselho. Por que será que ele estava tão bravo? Nós não fizemos nada. Fizemos sim. Nós invadimos o território dele. Se alguém se acalme assim que conseguir sair de lá. Agora podemos seguir os rastros da Rádio da Neve até Moranha. Vamos! Está frio ali. Muito frio. É, chefe. Será que pode ligar o aquecedor? Quieto! Estou tentando pensar. Não consegue pensar quando está quente. Cala! Eu acho que não vamos chegar lá. Chegaremos sim, Roberto. Mas não podemos desistir. Conseguimos! Conseguimos! Moranha está aí! Muito bem! Puxa, até que é bonita, não é? Nunca vi nada parecido. Vamos até lá. Vamos vê-la de perto. Bem-vindo, príncipe Ana. Este é meu filho, príncipe Esca. Muito prazer em conhecê-lo. E esta é minha filha, princesa Janice. Olá! Prazer em conhecê-la, Janice. Venham comigo. Vou mostrar-lhes como produzimos os cristais. Notei que tem algum problema com sua nave da neve. Notou? Eu vi quando voltava pelo túnel do gelo. Você precisa ter cuidado, Janice. Há um monstro do gelo naquela caverna. Ah, eu sei. Mas eu passo tão rápido por lá que ele nunca me aborrece. Eu gostei do modo como você aprendeu. Este pequenino tem força suficiente para iluminar o seu castelo durante um ano. Ou talvez dois anos. Como é que você sabe? A sua irmã parece entender sobre muitas coisas, Esca. Eu sei. Mas ela é uma garota. Sua nave ficará consertada amanhã, príncipe Ana. Por que você não sai e esquia um pouco? Eu posso ir também? Você deve ficar aqui. Sabe que pode se machucar. Eu sei muito bem cuidar de mim mesma. Ah, é? E como foi que quebrou o braço no ano passado? Aquilo foi um acidente. Estava testando uns esquis novos. Então não diga depois que não avisei. O senhor acha que pode falar com eles, papai? Claro, filho. Eu cuidarei disso. Mas afinal, quem são vocês dois? Vá buscar ajuda, Esca. Eu já lutei com gente muito mais forte que vocês dois. Ah, você acha mesmo? Agora vocês estão se sentindo cansados e com sono. Vocês querem parar com isso e voltar para casa. É. Homem-feira, vamos para casa. Boa ideia, monívula. Eu... eu estou com fome. Então você acha que pode controlar meus homens, não é? Esperto, mas não o suficiente, Boreias. Esqueleto, eu tive a sensação que você estava por trás disso. Devagar aí, meu inimigo real. É. Acaba de hipnotizar a si mesmo, Boreias. Agora fará tudo o que eu mandar. Eu obedeço, Esqueleto. Primeiro, vamos trancar você num lugar bem aconchegante. Chegamos. que você vai fazer uma coisa da vida de um caixa. Vamos lá. Eu não sei. Eu acho que é... Eu vou procurar lá fora. Se eu puder dar uma sugestão, Alteza. Agora não, Chanceler. Não veja que estou tentando pensar no que fazer? Qual é o problema? Perdeu o seu rei? O que foi que você fez com o meu pai? Pegue, e seja você mesmo. Seu pai está bem embaraçado, meu bem. Liberte-o imediatamente. Terei prazer em libertar seu pai assim que eu conseguir os cristais energéticos e a fórmula de produzi-los. Jamais, se você conseguir esses cristais, você poderá controlar o inferno. Você é muito esperto, chanceler. Talvez possa trabalhar pra mim um dia. Ouviram minha exigência? Voltarei em meia hora para pegar os cristais. Esker, eu tive uma grande ideia. Agora não, Janet. Não vê que eu estou ocupado? Mas, Esker, eu... Mas eu disse agora, não. Um olhetão é um multidégal. É, e aquela é a princesa Janice. Tem alguma coisa errada. É melhor a gente ir lá. Pelos poderes de Grayskulls. Eu tenho a força! Vamos, Campo Pepeco. Vamos, Campo Pepeco. Agora volte aqui. Ah, eu peguei você. Solte a moça, isca de peixe. E bem? Eu venho querendo pegar você há muito tempo. E agora me parece a oportunidade ideal. Vamos ver o quanto você sabe sobre o meu jeito de lutar. Você está com muita pressa, Rato do Panta. Talvez possamos brincar um pouco mais tarde. Tem que ser agora. Está bem, se é o que você quer. Por que você estava com tanta pressa, Janice? Esqueleto conseguiu aprisionar o meu pai. O seu pai? Prisioneiro? Ele quer trocá-lo pelos cristais energéticos. Nós temos que descobrir onde ele está preso. Eu sei onde é que ele está. Quando eu olhei a bola de cristal no esqueleto, reconheci o setor onde o meu pai está amarrado. Mas eu não consegui que ninguém me ouvisse lá no palácio. Bom, eu estou ouvindo você. Agora vamos procurar seu pai. A caverna é bem próxima daqui. E qual é o seu plano? Você quer ouvir as minhas ideias? Claro, eu acho que você tem ideias muito boas de vez em quando, Janice. Eu tenho, mas ninguém me leva a ser. Pois nós a levamos ao dia. Muito obrigada. A caverna é uma mina abandonada. Nós tirávamos os antigos cristais energéticos de lá há alguns anos. Ela tem três entradas. A principal fica logo aqui perto. Trata-se de uma entrada muito pequena. Com o tamanho. Mais ou menos do seu tamanho, Goro. Rimei, talvez o corpo possa entrar pela entrada menor. Me parece uma ótima ideia. Em que setor você acha que o seu pai está? Não destes. Bem próximo da caverna dos espíritos. Opa, quem foi que apagou as luzes? Devo ter alguma coisa em meu chapéu para uma situação como esta. Isso o quê? Isso deve resolver. Acho melhor eu começar a andar. Esta deve ser a entrada principal. Este lugar está pronto para desmoronar. Eu só espero que o esqueleto não esteja nos esperando. Eu estou esperando você sim, Riman. E agora você está justo onde eu queria. Vamos ver se você vai gostar da minha testinha surpresa. Socorro! 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 Está tudo bem, Janice? Eu acho que sim. Onde está o corpo? Talvez tenha fugido. Um alçapão não pegaria o corpo. Eu espero que tenha razão. Agora vamos pensar no jeito de sair daqui. Não se preocupe com isso, Riman. Já tomei providências para você ir a nato para casa. Viva com o Gato Guerreiro. Eu vou abrir o nosso caminho de saída. Agora vamos procurar o seu pai. Pai, o senhor está bem? Janice, minha filha, saia daqui imediatamente. Não, pai, senhor. Não podemos deixá-lo aqui. É preciso. Vocês não têm como me alcançar. Este deve ser o túnel mais longo que eu. Eu já estive. Opa! O que é isso? Corpo! Puxa vida, pessoal! Por que demoraram tanto? Nós pegamos um pequeno desvio. Agora temos que pensar no jeito de salvar o Rei Boreas. Vai ser muito difícil. Eu já sei. E qual é a sua ideia, Janice? Vamos precisar da ajuda de todos para fazer isso. Mas acho que vai funcionar. Primeiro, Corpo voa através da senda com esta porta e aprende a escada. Vou fazer isso agora mesmo. Aí o Gato Guerreiro leva a rima pela borda gelada até a ponta da senda. E como o Gato Guerreiro vai fazer para não escorregar você? Ele pode descer de costas. Suas patas se agarrarão como picador de gelo. É uma boa ideia. Aí o corpo pode trazer a outra ponta da corda para você e você pode amarrá-la na cela do Gato Guerreiro. E aí então nós subiremos pela corda? É. Eu considero este um excelente plano. Bom trabalho, Janice. Muito obrigada. Está bem. Vamos começar. Vamos ver se eu consigo mesmo chegar até lá. Agarre firme aí, Gato Guerreiro. Não se preocupe. Eu espero que dê certo. Eu também. Nós vamos tirá-lo daqui em um instante, Alteza. Muito obrigado, He-Man. Eu pensei que jamais iria sair daqui. Vamos tentar voltar para o castelo a tempo, Majestade. Clique! Quietos! Tempo escoltado! Onde estão os cristais energéticos? Bem, nós não vamos dizer nada a você. Que pena! Eu esperava que vocês vissem as coisas a meu modo. Derrume as portas! Lá estão eles. Um campo de força! Isso não vai me deter! Destrua o fornecimento de energia Finalmente Os cristais de energia são meus Agora todos em Eternia Ficarão sob meu controle Fique quietinho aí, Esqueleto Que droga É você outra vez, He-Man Exato, Esqueleto O seu pequeno plano chegou ao fim novamente Pode pegar os cristais Mas jamais me pegará Graças a sua ajuda, amigo He-Man O reino foi salvo e provavelmente Todo é eterno Ora, eu fiz apenas o que pude Mas não teria conseguido fazê-lo sozinho Genesis teve excelentes ideias Genesis teve? É, se não fosse Genesis, eu acho que seu pai ainda estaria lá na Montanha Cristal Talvez eu devo me aconselhar com você Com mais frequência, Genesis E da próxima vez que quiser me dizer alguma coisa Eu vou escutar, maminha Pode acreditar nisso Na aventura de hoje, o príncipe Esqueleto fez uma importante descoberta Ele descobriu que uma boa ideia pode vir de muitos lugares Mesmo de sua irmã Sabem de uma coisa? Se você não ouvir os outros, você pode estar se privando de uma excelente ideia Além do mais, onde está escrito que as grandes ideias vêm das pessoas grandes? Dê a todos uma chance de partilhar suas ideias Sei que vocês vão lucrar se fizerem isso Minha paciência está quase acabando Eu disse, minha paciência está quase acabando Acabando como? Quase Quase acabando Oh não, chefe, até que eu acho que não Acho que você tem muita paciência Seu verme bajulador, eu não lhe pedi sua opinião Está me ouvindo? Seis, Galeta O castelo Grayscale é a fonte do poder supremo Poder que deve ser meu Já tentei conquistá-lo seis meses Seis, seu cérebro de mosquito A primeira não valeu Foi só um trem Só estava brincando com aquele sotone Eu acho que Himen não gosta de brigadeira Himen Já fui derrotado por aquele idiota musculoso Vezes sem conta Eu derrotarei Himen Precisará de um exército para derrotar Himen Um exército, sim Preciso de um exército Mas tudo que tenho é uma esquadrilha de robôs, máquinas Para pilotarem as minhas naves E dois assistentes psiquiátricas Estou falando com vocês, seus palermas O que é que interessa mais a vocês do que o poderoso esqueleto? Uma competição a Guarda Real vai realizar uma no palácio Competição? Vocês me ignoram só para assistir a uma competição da Guarda Real? Eu deveria A Guarda Real É claro A Guarda Real Vou capturar o palácio e fazer dos guardas meus escravos E com as armas e o treinamento militar deles à minha disposição Nem mesmo Himen conseguirá me deter Ai, esses raios doem no gado Te peguei Ah, mais dez pontos para mim A Tila é realmente fantástica A Tila é muito boa Você deve estar orgulhoso Tila é o melhor piloto da esquadrilha É, ela é saindo muito bem Parece que Tila está em aturos É, Tila é o piloto hábil, mas ainda tem muito de aprender Isso lhe traz boas lembranças, não é, querida? Você me conhece bem, meu rei Ah, aí vem Tila Você esteve ótima, Tila Se quer fazer graça, eu não vejo nenhuma Eu perdi Não leve a sério, Adam Você foi muito bem, minha filha Não estrague tudo, sendo má perdedora Se eu fui tão bem assim, então por que eu perdi? Você se tornou desatenta e esqueceu de observar Mas ele estava acima de mim Não havia nada que eu pudesse fazer Não podia acertar nele lá em cima Na Terra tínhamos uma manobra chamada Curva de Ascensão Poderia lhe mostrar se quisesse Claro, a qualquer hora dessas Olha, papai, se uma nave está acima de mim Não há absolutamente um meio de eu atingi-la Nossos aparelhos não têm armas em cima Entendido, piloto Céu limpo, tudo checado Desligo Inicível, Nasa O piloto vai começar a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Ligando Ah, você está aqui Imaginei que a encontraria aqui, minha querida O mentor fez um bom trabalho de reconstrução da sua nave, não foi? Sim, estou feliz Ela significa tanto pra mim E pra mim é muito importante Afinal, foi esta nave que me trouxe você Por eterno, está caindo De onde virá aquilo? Você está bem? O que aconteceu? O meteoro atingiu os motores Os dutos de combustível se romperam Mas quem é você? E em que lugar da terra eu estou? Não conheço a terra Sou Randor, rei de Eternia Eternia? Precisa de descanso Venha comigo para o meu palácio Será minha hóspede enquanto se recupera Mas... Vai achar confortável e repulsante Daqui a alguns dias estará boa e poderá retornar ao seu planeta Alguns dias, você disse Mas me apaixonei por você e por este planeta E simplesmente não consegui mais sair daqui Contudo, há momentos em que a vida do palácio me parece muito calma Pelo menos comparado aos meus dias de astronauta É, o esqueleto não tem causado muito problema recentemente E eu, por minha vez, estou apreciando a chance de relaxar E por falar em relaxar, vamos fazer um piquenique na praia depois da competição Quer nos acompanhar, Malena? Não, agora não Embora ache que será divertido Gostaria de passar mais alguns momentos com a minha amiga espacional Pois não, minha querida Eu compreendo Eu a verei quando voltarmos Ah, lá estão eles Os grandes soberanos de Eternia Eu os capturarei Eu pensei que você ia atacar o palácio Como eu suspeitava E qual é o seu plano, então? Ora, seu cabeçadura Se eu capturar a nave deles Eu prenderei o rei, a capitã da guarda real E o pai dela, o especialista em armas Por que vamos capturá-los? Eu pensei que íamos atacar o palácio Onde é que eu fui arranjar esses idiotas? Até os robôs são mais espertos do que você Isso é com você Isso é com vocês dois Seus palermas apadretados, cabeças de vento E agora me escutem Se eu capturar os líderes deles A guarda real não terá ninguém para liderá-la Eu conquistarei o palácio facilmente Vão aquecer o nosso aparelho Logo, o palácio será meu Sem resistência A competição abre mesmo o apetite É, e assistir a competição também Eu tô com uma fome Tá caprichado? Esqueleto, rápido, todo mundo pra dentro da nave Eles estão fugindo De falta de educação É melhor congelá-los com raio congelante, mandíbula Tá bem, chefe Aquele demônio Uma espécie de raio congelante Eu não consigo me mexer Pode desligar o raio agora, mandíbula Ficarão congelados por pelo menos uma hora Tá bem, chefe Homem fera, vá buscar as correntes Não queremos que os nossos hóspedes escapem Tá bom, esqueleto Eu vou acorrentá-los bem apertado Sou muito bom nisso Espero que sim Você deve ser bom em alguma coisa Estão presos agora Todos os líderes de Eternia Capturados de uma só vez E sem a sua proteção O Palácio Real cairá diante do poder Do esqueleto É, velho amigo Talvez o melhor lugar pra você Ser num museu Você é de uma outra época e lugar E agora, de volta à minha vida Como rainha de Eternia Vossa majestade Sim, quietamente Vossa majestade Acabamos de receber um comunicado do esqueleto Ele capturou o rei, o príncipe Ada E o resto do pessoal Não é possível O vilão E o que ele quer? O esqueleto exige rendição incondicional Ele quer o Palácio Real Nunca Se aquele demônio pensa que vamos nos render tão fácil É melhor ele pensar de novo Os batedores dizem que ele reuniu uma enorme esquadrilha de naves de combate Podemos derrotá-los Eu não sei, majestade Nossos homens querem lutar Mas como sem um líder para conduzi-los? Continue Quero saber todos os detalhes O Palácio sofrerá pesados danos Vamos nos preparar para a defesa? Não Quando o esqueleto chegar aqui Ele estará preparado para uma luta E não gosto da ideia do meu lar se tornar um campo de batalha Mande todos os homens para cima Para cada nave que tivermos O esqueleto não estará esperando um ataque Nós o pegaremos de surpresa Rápido! Velhos amigos Temos um trabalhinho a fazer O esqueleto prendeu meu marido Meu filho E os meus amigos mais queridos E nós vamos libertá-los Já vamos, tenente Ainda não A rainha mandou esperarmos a nave capitânia A nave capitânia? Qual é a nave capitânia? Eu não sei O que é aquilo? O esqueleto? Eu acho que não Não pode ser o esqueleto aí O que é então? Minha nossa Veja Eu nunca vi uma nave igual àquela Mas eu conheço uma nave capitânia Quando vejo uma Vamos, rapazes Está todo mundo confortável? Não, não muito, Caveira Ótimo Me desculpem por mantê-los aqui fora Mas há segredos dentro da montanha da serpente Que os olhos do inimigo não devem ver Não pode se transformar em Himen? Acho que não Eu não consigo soltar as mãos Eu acho que dessa vez estamos fritos, amiguinho Tente relaxar Logo, levarei vocês para um lugar mais confortável O calabouço do Palácio Real do Esqueleto Seu monstro perverso Se eu pudesse me libertar Tenha calma, Tila Você não conseguirá O Palácio está fortemente protegido Ah, mas tem o Rei de Eternia e Tila A Capitã da Guarda Já que a Guarda está sem um líder Eu o conquistarei com facilidade Prepare-se para atacar, rapazes Homem-feira, piloto o aparelho Prepare-se para recolher os guardas depois de os vencermos Está bem, Esqueleto Mandíbula, você controlará as naves robôs de sua nave Está bem, chefe E eu pessoalmente comandarei o ataque de minha poderosa nave É uma pena que suas correntes os impeçam de se curvarem diante do novo Rei de Eternia É uma pena que essas correntes me impeçam de botar as mãos em você, seu patife covarde Palavras fortes, Tila Eu me lembrarei delas Veremos se você vai falar com tanta coragem nas minas prisões do Esqueleto Você ainda não venceu É só uma questão de tempo, Capitã Neste momento, seu exército treme de medo no colasso esperando O quê? É a Guarda Real Peguem eles, rapazes Maldição Que espécie de nave é essa? Poxa, isso é o que eu chamo de pilotar E essa não é aquela estacionada que serve ao Museu Real? Isso mesmo Desista, Arthur Não pode arrebentar essas correntes Vá tentar chamar o crime Está bem Pelos poderes de Grayskulls E aí? Ninguém, ninguém consegue pilotar dessa maneira. Eu conheço uma pessoa que consegue. Olhem! Lá está o Himen! E agora vão derrubar dois pássaros com uma pedrada só. Muito bom, Himen! Fui atingido. Preciso pousar. Eu não posso ficar o dia inteiro jogando pedrinhas. Eu tenho que ir lá pra cima e já sei como. Eu tenho que ir lá pra cima. Eu tenho que ir lá pra cima. Eu tenho que ir lá pra cima. Não! Minha esquadrilha está sendo destruída! Peguem aquela espaçonave! Errado, chefe! He-Man! Pregue-me a mão! Ótimo! Isso evitará que arrume confusão enquanto eu cuido do Homem-Ferro. Pregue-me a mão! Vão nos pegar, Tenente! Não vão, não! Veja! Que piloto excepcional! É verdade! Ah! Minha esquadrilha de naves robôs foi destruída! Peguem aquela nave! Desculpe, esqueleto, mas eu tenho os meus próprios problemas. Normalmente eu não aprovo os métodos do seu esqueleto, mas eu tenho que admitir, eles funcionam. Eu mesmo pegarei aquela espaçonave! Ah, essa não! Foi assim que perdi a competição hoje de manhã. O quê? Você perdeu, esqueleto. Nós nos encontraremos de novo, He-Man! Você é, sem dúvida, o melhor piloto que eu já vi. Meus amigos, é com grande prazer que eu lhes apresento o melhor piloto que um planeta chamado Terra já produziu. Malena, minha rainha. Vossa Majestade? Vossa Majestade? Mamã, é Vossa Majestade? Quer me ensinar a pilotar desse jeito? Sim, fila. Amanhã. Muito bem, tia. Ela aprende rápido. Mamãe, eu estive pensando se você... Sim, o que é, Adam? Bom, quando estávamos todos acorrentados na Montanha da Serpente, por que você me libertou em vez dos outros? Porque você é meu filho, Adam. Não tive tempo de libertar a todos. E tive o pressentimento de que você saberia o que fazer. Mas, mamãe, escute. Adam, a mãe sempre conhece o próprio filho e o que ele é capaz de fazer. Sempre tive muito orgulho de você, Adam. A MENSAGEM DO PILOTA Mas, mamãe, eu quero lhe agradecer por ter vindo nos salvar e por ensinar mais sobre pilotagem. Não há de que, Tila. Ficaria surpresa com que nós, os veteranos, podemos ensinar. Ainda nos lembramos do que é ser jovem quando pensamos que já sabemos de tudo. Bom, nem tudo. E por falar em ensinar, será que não me ensinaria a pilotar o seu espaçonave? Será um prazer, mas só se você me ensinar a pilotar o seu aparelho. Está combinado. Aqui está o nosso plano. Usando o nosso mapa secreto, entrarão no Palácio Real e capturarão a Rainha Malena. Cobra Khan trará ela pra mim enquanto cópia é tirada. E lagartal e multigarras levarão a Rainha Malena até o meu falcão biônico. Onde está o corpo e o pacato? Eu estou com fome, está na hora do almoço. Eu não sei onde está o pacato, mas o corpo disse que tinha um novo truque de mágica para nos mostrar. E eu mal posso esperar. Papai, às vezes eu acho que você tem ciúmes. Ciúmes, eu... É hora do almoço. Anda logo, preguiçoso. Todo mundo já foi, menos você. Eu estou indo, eu estou indo. Oh, não! Ih, já não. Você não fez nada errado. É o pacato, ele é um grande gato medroso. Agora eu tenho que ir, tá? Eu estou atrasado para o almoço. Agora para a sala de banquete. Não, primeiro temos que pegar a Rainha. Quietos, idiotas. Queiram me seguir. E agora é o meu novo truque de mágica. Este era o meu medo. Corpo, não faça isso. É, enganei você, tá vendo? Muito engraçado. E afinal, eu vou beber o meu suco ou não? Para com isso, Corpo. Para, para, suquinho. Chega, suquinho. Para, suquinho. Um truquezinho. Veja que porcaria. É, pode deixar, mentora. Eu vou limpar tudinho. Obrigado, mas eu mesmo faço isso. Já estou cheio de seus truques de mágica. Onde está a Rainha? Acho que está tirando o cochilo. Pacato, por que não vê se ela já não está pronta para o almoço? Está bem. Mas guarde um pouquinho de comida para mim. Ué, acabou tudo. Graças aos truques de mágica. Ai, a Marlena está acordada. Ainda está dormindo. Eu acho melhor esperar até ela acordar. Eu espero que o Adam não coma a comida toda. Vamos ver se eles gostam do meu gasto do sonho. Ah, eu estou com sono. Ah, eu também estou com sono. Mas o que será que está havendo? Ah, eu não sei. Ah, o que foi que houve? Eu estou com sono também. O que é que é isso? Não está me parecendo que seja o Adam ou o Ventor. Eu acho que o que vamos esperar aqui debaixo da cama? Ah, não é um nevoeiro ou é uma fumaça? Não está meRA, não é um nevoeiro ou não? Não é um nevoeiro ou não? Ah, isto vai enganar, Himé Brilhante, Nagargal Acorda, Adam O que aconteceu? Todo mundo dormiu Onde está a Rainha Malena? O pacato foi buscar e não voltou mais É melhor chegar o quarto dela Corpo, ela sumiu E o pacato também Este é um trabalho para Himé Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Vamos dar uma olhada lá fora, corpo Himé O que está havendo? Fizeram vocês todos dormir e depois levaram a Rainha Vejam, alga marinha Eu achei isto perto da porta Tem mais alga marinha ali Então Aquático e seus amigos estiveram aqui Aí está o rastro Se nos apressarmos, o pegaremos Vamos pegar o dragão, Himé Corpo, fique aqui Quando o Rei Randor acordar, diga-lhe o que aconteceu Só eles que se divertem Oh, soninho gostoso Oh, a Rainha desapareceu Já deve estar comendo Só espero que tenha sobrado comida para mim Não se preocupe, Pacato Himé já foi atrás deles com o dragão É tudo minha culpa Eu ouvi ele enxergar e rir Eu fiquei com medo Eu devia ter tentado detê-los Há muitos deles Veja só quantas pegadas foram por aqui Puxa, eu não devia ter me escondido embaixo da cama Por que eu estou sempre com medo? O que há de errado comigo? Espere Não levaram a Rainha por aqui Como é que sabe? O meu nariz me diz Mas a Rainha Malena foi levada para a floresta mal-assombrada Mas o Himé seguiu outra pista Não faz mal O Pacato e eu vamos achá-la Eu não Você sim Se alguém a seguir Então terá que atravessar a ponte Eu estarei esperando O meu nariz me diz Que levaram a Rainha até o rio Então eles devem ter um barco É melhor a gente atravessar aqui Eu estou ficando enjoado Você tem que correr para o gato rápido Correr? Como é que eu vou poder fazer uma coisa dessas? Um grande mergul Eu detesto água Eu não sei nadar Mas você pode boiar Eu não sei boiar Socorro Socorro Estou agudando Ah, calha essa boca, Pacato Um bainho não faz mal a ninguém Eu tenho que segurar o Pacato Não me deixe cair Você e eu aqui Isso lhes ensinará Bom trabalho aquático Dois já foram Faltam três Entre Trouxe comigo a Rainha Eu estou vendo Bem-vinda ao meu humilde lar Rainha Marlena Eu exijo que me solte, esqueleto Agora Oh, não Ainda não Você é a isca da minha armadilha He-Man cuidará de você He-Man não vai cuidar de ninguém Nenhuma surpresa para ele Fecha He-Man nunca esperará um ataque De cima Desta vez Falcão Bionico Trará ele para mim Como meu prisioneiro Eu acho que engoli metade do rio E os peixes também Opa É um filhote do Aquatim Não gostam dos meus pequeninos? Tó Eles gostam de vocês Peguem eles Eu acho que estou com medo Agora sei que estou com medo Eu acho que sou um gatinho medroso mesmo Um pouquinho de pau mágico e pronto Não precisa mais ter medo Só porque estava escuro Você pensou que havia alguma coisa atrás de você Não tenha medo da sua própria imaginação, Pacato Tem razão, Globo Vamos procurar a Rainha Marlena Rainha Marlena Depraça Eles estão fugindo Rainha Marlena Rainha Marlena Nós viemos salvá-la Gopo, pacato. Nunca me senti tão feliz em ver vocês dois. Está bem fechado. Ora, Gopo, que tal um daqueles seus truques agora? Bem, deixa eu ver. Eu tinha umas chaves em algum lugar. Ah, eu falei chaves, não queijo. Ah, isso aqui deve servir. Obrigada, Gopo. Escutem, o esqueleto está planejando prender He-Man. Seu falcão biônico o atacará do ar. Temos que detê-lo. É muito perigoso para a senhora. Temos que levá-la de volta ao palácio. He-Man deve ser avisado. Eu vou avisar. Você? Fui eu que quero ver essa confusão todinha. Eu tenho que tentar avisar o He-Man. E só espero conseguir. Tenha mais confiança em você mesmo, pacato. Nós confiamos em você. Isso mesmo. E só para garantir, eu vou lhe dar o meu amuleto mágico de valentia e coragem. Toma. Eu fiz isso só para você, pacato. Agora poderás ser tão corajoso quanto o He-Man. Puxa, obrigado, Gopo. Já estou me sentindo mais corajoso. Se ao menos pudéssemos achar uma saída. Lagartal e multigarras estão entrando. Jamais pegaremos eles agora. Os portões continuam abertos. Podemos segui-los? Eu acho que não, mentor. Está fácil demais. O esqueleto deve estar aprontando alguma coisa. Ele quer que nós entremos na montanha da serpente. E eu gostaria de saber por quê. Hoje, este túnel não tem fim. Não me importa o que o morto diz sobre a escuridão. Ainda bem que aqui tem luz. Eu falei cedo demais. Quem está aí? Não é ninguém. Não, sou eu. Eu pensei que fantasmas não existiam. Puxa, eu sou errado. Como os enfadinhos do minis do esqueleto. Deverá ser castigado. Você não pode fazer nada comigo. Eu estou com o meu amuleto de valentia e coragem. Funciona. Pode ser uma armadilha, He-Man. Mas acho que temos que arriscar a chance de salvar a Rainha Malena. Eu não sei, não. Eu estou com um estranho pressentimento. He-Man não quer entrar no meu esconderijo. Teremos que levar o combate até ele. Prepare para atacar. Falcão Biórico, prepare-se para atacar. Você surpreenderá a Rainha Malena de cima. Pegue-o em suas garras, leve-o para o Lago do Esquecimento e jogue-o nele. Eu queria que o Gato Guerreiro estivesse aqui. Está pronto, meu caro falcão Biórico. Ataque! Amuleto, é melhor você funcionar. Oh, eu tenho medo de altura. Lá está aí, bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Você tem toda a razão, Mentor. Nós não podemos esperar mais. Vamos atacar. É o Pacato? Ele está nos avisando. Agora precisamos salvá-lo. Agora você não pode ver, pássaro biónico. Himal está chegando. É melhor a gente cair fora. Seus idiotas, eu vou mandar o Falcão Biónico cuidar do Himal. Há alguma coisa errada com o Falcão Biónico. É aquele gato globo. Eu mesmo terei que assumir o controle. Falcão Biónico, sua máquina estúpida, volte para o seu mestre e eu lhe ordeno. Não quero voltar para lá. Será que ninguém faz faxina por aqui, esqueleto? Mas que sujeira. Pegue ele, idiotas! Escrime um pouquinho, Aquátio. Que importaria de segurar isso para mim ou de carros? Ah, vai sentir o gostinho da minha cauda, Himal? Não, muito obrigado, Lagartal. Agora que tal se a gente desse um bom nó nisso? Até a vista, jacaré com lagartixa. Tome isto, Himal! Não, tome você isto aqui, esqueleto. Ah, eu vou dar o cara daqui! Onde está a rainha? Nós temos que achá-la. Ela está bem. O gorpa levou de volta para o palácio. Então, vamos lhe fazer companhia. Pacátio, aproxime-se. Por atos extraordinários de bravura, eu lhe concedo esta medalha. Obrigado, rei Randor. Mas, na verdade, eu não a mereço. Eu não teria sido corajoso se não fosse o amuleto de valentia e coragem que o gorpo me deu. Oh, sumiu! Eu perdi. Não fique zangado comigo, gorpo. Tudo bem, Pacátio. Não era mesmo um amuleto. Eu só inventei aquilo para fazer você se sentir melhor. Você está querendo dizer que era falso? Ele quer dizer que não funcionava. Isso é próprio da mágica de corpo. Está vendo, Pacátio? Você foi corajoso e sem ajuda de ninguém. E esta medalha prova a ir. É, eu acho que agora nós não vamos mais poder chamar você de gato medroso. Eu também acho que não. Ora, com a minha nova letra, eu serei o animal mais corajoso de toda a etérea. Coragem e medo são dois instintos muito importantes. E devemos prestar atenção nos dois. Muitas vezes, ter medo é mais importante do que ser corajoso. Eu acho que eu era um gato duplamente medroso. Como assim, Pacátio? Porque eu tinha medo de ser medroso. Ah, eu entendo. E agora como se sente? Oh, muito melhor. Agora eu só tenho medo de ser corajoso. Não é sempre. A gente pode vencer. Até a próxima, amiguinho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto